Hoje iniciaremos uma nova série de Dragon Block Hardcore Nós teremos 100 dias pra ficar o mais forte possível Porém, um vai ser do mal Enquanto o outro vai ser do bem E será decidido por esse dropper aqui Então bora lá, Valt, quer ser o primeiro a apertar o dropper pra escolher o seu destino? Mano, pode ser Bora lá e... E... Meu Deus, você é do mal Ah, não Dá pra lá, mano, agora é o que eu mando aqui Ah, o quê? Como assim? Mano, eu sou do bem, mano, sou do mal, sou mais forte Ah Tá na cara agora Você sabe que o lado bem sempre vence o lado mal Ah, esse que eu vi hoje aqui E você vai ficar batendo Então fica aí seu fracote Ah, vai ser assim então Muito otário Vai Caraca, ele foi embora, mano O cara foi embora Literalmente corrompeu Bom, estamos aqui em Dragon Block Nessa nave aqui bem linda E bom, acho que eu vou ter que achar a torre do Kami Antes de tudo Pegar minha nuvem voadora, né? Porque eu não tenho nem roupa Ai, meu Deus, já achei O esquema vai se subir até lá, então Uh, uma esfera do dragão também Ih, zona segura Droga O ruim é que aqui no começo de Dragon Block eu sou muito lento Meu Deus Beleza, vamos subir lá pra cima Que eu preciso pegar minha nuvem voadora Pera, vamos falar aqui com o Mestre Karim Receba a nuvem voadora e também semente dos deuses Recebi uma semente dos deuses e uma nuvem voadora Agora eu vou lá no Mestre Kami pra conseguir fazer a saga Antes eu preciso encontrar o Mestre Kami Ele fica pelo mar, então vai ser um pouco fácil Vamos em busca do Mestre Kami Isso aqui só me lembra uma certa coisa Não importa o que aconteça Sempre Tenha força e o poder Eu nem encontrei o Mestre Kami Mas eu encontrei uma vila NPC Isso aqui pode ser bom pra eu conseguir meu alimento Comida Beleza, peguei 11 cenouras Agora vai ser fácil Fácil não, né? Mas vamos voltar a procurar o Mestre Kami Bora Rapaziada, eu tô vendo Ai, não, não, não Por que eu fiz isso? Ai, meu Deus Eu vou ter que agora Ah, pra cá, mano Eu vou ter que vir pra cá Pra colocar a minha nuvem, então Pô, GG Tá, só colocar a minha nuvem e ir voando direto Nossa, eu bati sem querer, cara Aí só vai O céu resplandece Ó, meu rei Calma aí Oxi, já tem alguém aqui Ai, meu Deus O que você tá fazendo aqui? Ah, não Ah, não Cara, como você chegou aqui? Esse cara aqui não O quê? Você chegou agora? Eu cheguei agora Mano, pra isso, cara O que você vai fazer aqui, mano? Por que você tá me seguindo? Cara, eu vim treinar Treinar Então sai daqui Depois você vem Eu tô aqui Tá vendo, não? Eu tô vendo, mas O que que tem? Ah, você vai vir fazer a missão na minha frente Missão, cara? Eu tô pegando um negócio de treino Eu tô daqui Depois você vem Eu tô aqui Tá vendo, não? Mano, sérião Ai, meu Deus, velho Claro, mano Você vai querer mesmo tirar um PVP? Calma aí, mano Calma aí, velho Dá aquela segura Sabe que eu te amasso, né? Bom O que você tá falando aí, Pivete? Mano, eu te amasso Sente o meu Q sendo elevado Ah, mano Só isso, cara Meu Q não é mais fácil do seu, realmente Uou Rosa Mano, claro, cara Eu sou do mal agora, meu Porque ficou rosa Entendi, então, mano Vai, sai fora, vai Vai me dar uma mão mesmo? Vai, sai daqui Sai daqui, Malte Meu Deus do céu, cara Mano, eu tô aqui na do carro me seguindo Você tá levando muito a sério esse negócio de do mal, mano Sai, vai, sai fora É que você é fraco, velho Por isso que eu... Aonde eu sou fraco? Olha esse combo que você tá pegando aí Olha o combo, olha o combo Tô girando em você, mano Eu tô deixando em você Eu tô deixando, cara Pra se sentir melhor É sério isso? Aham Ai, Malte Eu não vou ficar gastando fadiga aqui Eu já fiz tudo que eu quero Vai embora, então Pronto E é isso Você vai ficar por aí mesmo? Cara, pode ir embora Eu vou ficar aqui Meu... Ai, meu Deus Eu coloquei o errado Então, né, Malte Meu Deus, cara Podia ser do bem Meu Deus, mano Você não tem nem... Você tem comida, cara? Você acha que eu vou te ajudar? Você acha que tem um cara que eu vou te ajudar? Tá bom, né? Eu ia te oferecer comida, mas... Toma aqui, ó Se quiser Cana de açúcar Ah, você me deu cana de açúcar, cara Nossa Melhor que nada Toma agora O que que é isso na sua mão? Não interessa X-Pin Tá bom Você vai querer jogar mesmo esse jogo, Malte Cara, claro Eu vou ganhar Ganhar o quê? Ganhar o quê? Vai embora Nós só estamos sobrevivendo no Dragon Block Mano Eu só quero saber Tá, eu só vou embora, Malte Porque eu quero fazer minhas missões E se você quer ficar aí perdendo tempo Pode ficar aí, demorou? Tchau, mano Vai logo Nossa, mano Esse maluco aí chato, cara Ô, corrompeu a mente do maninho, velho Literalmente corrompeu a mente do maninho Tipo Ele pegou o do mal ali no dropper E ele acha que realmente é um vilão agora Ao invés de só pegar as coisas de vilão Não Porque o certo era só pra ele pegar as coisas de vilão Ele realmente acha que o vilão é um vilão Tá Pelo menos já peguei três negócios de treino Então, bom Esse aqui vai ser bem GG, tá ligado? Pra eu ganhar um XP a mais E, bom Eu já tô aqui com minhas missões Eu acho que eu vou fazer algumas missões do modo clássico também Que vai ser bem GG Nossa, tô com três nuvens voadoras, galera Eu só vi agora Meu Deus Eu vou embora Não vou ficar perdendo tempo com aquele cara, não Vou fazer minhas missões e ficar forte Quero zerar o Dragon Block, moleque Eu acho que vai ser uma boa derrotar essas vacas com esse peso aqui, tá ligado? Talvez eu ganhe mais algum de XP Oh XP não TP, né? É, tem bastante vaca por aqui É bom que já não alimenta mais também Porque eu sou saiyajin Saiyajin sente muita fome Tá Sete de TP Bom É Foi um pouquinho Mas acho que dá pra fazer o modo história Se eu tirar esse peso, né? Vamos ver se eu consigo fazer o modo história Uh Yantcha Caraca Olha lá É, tô na trocação sincera com Yantcha Ah, tal É, ele não tá me acertando Então, é, eu acho Caraca Eu consegui fazer fácil do Yantcha Pô Para proteger GG, moleque Caraca Nice Agora eu vou lutar contra o Pilaf Bom Tá Contra o Pilaf já é uma gangue, galera Ah, mas eles não conseguem comigo Eu sou saiyajin, cara Eles não vão me derrotar Nossa, o Pilaf Ele é muito bonitinho, velho Galera O ruim de lutar contra eles É que eles são muito bonitinhos, velho Eu não gosto de bater Nossa, eu derrotei o cachorro Coitado Vem pra cá, Pilaf Você não vai escapar Então toma, Pilaf Tá, já já o Pilaf vai embora também Já foi Só falta só a Mai Cara, eu gosto muito da Mai Derrotar ela vai ser o tanto quanto triste, né, mano Mas vamos derrotar aqui a Mai Nossa, tá me acertando de... Nossa, foi um... Meu Deus, Mai Foi um tapa só, cara Um tapinha só Bom que eu consegui alguns atributos Uh, eu posso colocar um pouquinho cada, hein Agora eu tô um pouco mais forte Só que então Vou ter que fazer algo pra comer agora Porque eu tô começando a ficar com fome Já é bom me preparar, então Eu tô vendo que o Valt tá meio maluquinho da cabeça, cara Ai, ai, esse cara tá doido Infelizmente, né Infelizmente Bom, vou fazer aqui uma fornalha Eu vou deixar aqui esquentando Beleza Já era Minhas carnes estão aqui de boa Cara, eu vou fazer alguma coisa Pra tentar fazer o Valt voltar a ser do bem Até porque ele foi corrompido por um dropper Quem é corrompido por um dropper do Minecraft? Tem que ser muito burrinho, né, mano Mas... É Agora vai começar a minha jornada de tentar salvar o Valt Meu Deus do céu, mano Que menino doido Bom, vocês pediram bastante uma série de Dragon Block C Sério, bastante gente pediu Então hoje eu posso falar pra vocês Que finalmente começa Os 100 dias aqui no Dragon Block C Esse é o primeiro episódio Eu espero que vocês tenham gostado E vai ter aqui um dia sim, um dia não no canal Sempre com o melhor conteúdo Então, bom É melhor ir Porque tá começando a ficar de noite Na verdade já ficou de noite E vocês sabem o que que acontece com um Sayajin Quando acaba ficando de noite Eu não quero que aconteça isso hoje Então, até o próximo vídeo Eu quero que vocês tenham gostado Eu quero que vocês tenham gostado